E aí pessoal, aqui quem fala é o Atro, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e dessa vez a gente vai estar conferindo aqui algumas das mudanças que já estão no jogo, né, dos patch notes da versão 1.09 de Guilty Gear, que entrou junto com a Jekyll agora na sexta-feira, tá? Eu tive algumas oportunidades de jogar e testar um pouquinho dessas mudanças, então eu vou estar falando com um pouquinho mais de propriedade, mas como saiu na sexta-feira eu ainda não sei todas as implicações, ok? Então vamos lá, todos os personagens em sua grande maioria receberam buffs, tá? Existiram alguns nerfzinhos em algum lugar aqui e ali, mas até o Sol tem alguns buffs também, tá? Então vamos lá, houve uma mudança em algumas coisas, tá? De propriedade de seus normais, né? E na situação depois de seus especiais serem bloqueados, né? Ok. Então a gente tem a primeira mudança que é meio que um nerfzinho, que é que o 6S, né, o pra frente slash dele, tem uma hitbox menor, né, na parte do fim ali, mais pra cima e pra baixo. Então deixa mais fácil que ela perca, né, pra movimentos que vão low profile, que vão baixo e pros 6Ps dos inimigos. Antigamente o pra frente slash do Sol ganhava do 6P da galera, o que era bem absurdo. Agora ou você clasha com ele, né, ou você tipo um bate no outro e fica tipo no 0x0, ou você vence o Sol usando o seu 6P, ok? O Crouting S, né, o S agachado dele, né, o 2S, que não era usado muito frequentemente, agora foi buffado e serve como uma ferramenta de mid-range. Então ele tem um pouquinho mais de range, ok? Ele tem um pouco mais de knockback, isso aqui é um nerfzinho, no F slash, né, no fire slash. O fire slash dele é aquele movimento que é aquele soco dele que ele fica batendo em você, né? Então ele fica tum, 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 socando várias vezes seguidas no fire slash. Por quê? Porque ele vai pegar você desprevenido, né, nessa brincadeira. Agora ele tem um pouco mais de knockback, especialmente quando você está bloqueando com a Faultless Defense, tá? Aqui já tem só uma diferença que muitos personagens vão receber, que é o chute agachado no sweep, né, no Dust agachado. Em muitos personagens, se você pegava o chute no range meio que máximo, você não conseguia dar o sweep, né? E isso era uma questão importante de jogo, porque era meio bizarro. Então eles estão tentando fazer com que todos os personagens consigam, né, talvez não no range máximo do máximo do chute, mas deixar mais fácil que mesmo em longo range, se você conseguir o chute baixo, você vai conseguir dar o sweep e dar o knockdown no seu oponente. Ok? Ok. Então vamos dar uma lida aqui. A versão do Volcanic Viper com o slash tem o seu tempo de ativos estendidos. Então ela fica mais viável como um anti-air, é a versão fraca, tá, do DP do sol. Agora, por ter mais frames ativos, isso também significa que se ela uifar, se ela errar o oponente, isso deixa o sol mais tempo no ar, né, porque tá mais tempo ativo o ataque, ou seja, você fica mais vulnerável caso você errar, né, ao seu inimigo. Então o inimigo que beitar bem essa versão do Volcanic Viper vai conseguir mais tempo pra causar, né, aquele dano no sol que tá ainda, né, dando o Shoryuken. Beleza? Shoryuken não, né, o Volcanic Viper, mas vocês entenderam. Depois de bloquear o Bandit Bringer, era difícil pra... Ah, tá, isso aqui é uma excelente mudança. E o que que acontece? O Bandit Bringer, aéreo principalmente, tá, o Bandit Bringer no ar, que é o que ele pula, aí ele segura o soco pra trás e depois ele cai socando você, caso você não saiba pelos nomes dos ataques, era um golpe muito problemático. Por quê? Dependendo de onde ele acertasse em você, por exemplo, se ele acertar o joelho do teu personagem, era uma situação. Se ele acertar a cabeça do teu personagem, era outra, tá ligado? Então, era muita maluquice você saber quem que tá numa vantagem ali, quem que tem que bater depois, né, então ficava uma situação meio complicada. Agora, eles vão... Bem, ó, aqui ó, seria difícil qualquer jogador prever, né, o que aconteceria. Agora é mais fácil de colocar distância entre o sol e o oponente depois daquilo ter sido bloqueado. Então, né, o Bandit Bringer, principalmente no ar agora, tem mais, é... Como que fala? É... Push Block, né, ou seja, ele vai te empurrar um pouquinho mais distante, tá, e aí a situação fica menos provável de ser impactada pela startup do... E aí fica numa situação impactada de tipo, ok, o sol, ele está realmente negativo depois do Bandit Bringer. Porém, vai depender da startup do ataque, a close range que você usar, e da range desse ataque pra você conseguir pegar ele ou não depois de usar esse ataque. Ou seja, com um personagem, por exemplo, o Gold Lewis, que não tem um range muito interessante, e quando ele tem um range muito interessante e é um golpe que talvez demore um pouco mais, talvez fique uma situação que ele consiga bloquear. Mas se você tem um personagem que tem um ataque muito rápido, que seja... Tem um range bacaninha, talvez você consiga punir o Bandit Bringer do sol muito mais facilmente, tá? A... O Wild Troll, né, o Command Grab do sol, é distinguido pela sua invencibilidade a trolls. Era usado menos frequentemente do que o Troll standard do sol. Agora é possível seguir um Roman Cancel depois que ele acertar. Então, você... Foi adicionada uma possibilidade de combo pro sol depois do Wild Troll, tá? Então o sol vai dar o Command Grab, e aí quando ele der o Command Grab, ele pode dar... Cancelar no Roman Cancel, e aí a bolha do Roman Cancel vermelho vai fazer o oponente voar pra cima, permitindo que o sol continue com combos. Então, eles só estão dizendo aqui, ó. Ao invés de você usar o Troll do sol, o Troll normal, usa o Wild Troll, que ele vai garantir pra você uma possibilidade de combo caso você queira gastar barra, né? É, eles mudaram um pouquinho o comando do Heavy Mob Cemetery pra não acabar rolando o Tyrant Rave, tá bom. Tá, beleza. A gente tem aqui o Kai. O Kai, ele tem uma situação semelhante ao que eu falei aqui do sol, de ter o chute baixo e depois o sweep baixo, né? Que não pegava, às vezes, depois pegava o primeiro, mas não pegava o segundo. Só que com o Stand Jeeper, que é um golpe dele que ele dá uma deslizada pra frente e dá dois ataques, né? O primeiro é a deslizada e depois ele dá um corte. O Stand Jeeper, ele tinha um problema também, porque você podia pegar o primeiro ataque no range máximo e o segundo ataque ia wifar, né? Não ia acertar o oponente. Então, eles estão tentando diminuir isso e agora dá pra conectar ambos os ataques de uma distância maior. Mas não sei se de full range ainda dá, tá? Tá, então, isso significa, tá? Isso aqui são só mudanças relacionadas ao ganho do Stand Jeeper, pelo que parece. Não, não. Tá, ele tem melhores pokes no mid range, comparado ao Crouting S e o Far S, tem algumas vantagens. É mais fácil se aproximar de oponentes de uma distância maior, escolhendo o tempo certo pra usar esse movimento ou usar o Crouting S, tá, 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 tá. E a Dragon Install agora aumenta a Tension Gauge por um certo período de tempo, assim como outros Overdrives fazem. Isso melhora o dano do Kai, né? Depois de ativar a Dragon Install, que eles queriam que a Dragon Install fosse uma opção válida, né? Mas parecia que, né, obviamente não era uma opção válida. A Dragon Install era muito situacional, então a galera não usava praticamente nunca. Então eles estão tentando dar uma bufadinha na Dragon Install. Tá, beleza. A May, né? Ah, a May tem uma mudança pequena, mas interessante. O que acontece é que o 5H dela era muito ruim. Tipo, o range dele não é tão bom. É bem menor do que o dos slashes dela. E ele tem uma recovery inacreditável. Inacreditável. Então eles estão diminuindo bastante a recovery do Standing HS e melhorando o tempo ativo do 5H dela. Então, talvez torne isso um golpe um pouquinho mais útil, né? Agora você não fica tão na desvantagem depois de usar o ataque. E é um ataque que serve bem de meet, né? Ele tem bastante frames ativos agora. Então é bem interessante. Então ele previne o approach dos oponentes no neutro, porque ele fica muito tempo ativo na frente dela, né? Então o cara que tá correndo, ele pode acabar pegando por mais tempo na hitbox do ataque. E eles reduziram, isso aqui é importante, eles reduziram a hitbox e a hurtbox. Ah, a hitbox e a hurtbox baixa, a parte baixa do Standing S dela. Então eu acredito, eu não testei isso aqui, mas eu acredito que o far slash dela, ela dá uma ancorada num ângulo meio pra cima, na diagonal pra cima. Só que antigamente isso pegava todo mundo independente. Eu acho que agora vai dar pra ficar, né, crouching, né? Vai dar pra ficar agachado e não ser pego por esse ataque. E eles reduziram o tempo ativo do 2S dela, que é um dos melhores golpes da porcaria do jogo. Esse normal aqui, o 2S da Mei, é ridículo. E agora não tanto assim. Agora é mais vital escolher, né, entre qual normal você vai querer usar, porque um não vai pegar em croucher, eu acho. Não deve pegar, pelo menos não em todas as ranges, né? Não deve pegar em quem tá agachado no range máximo, o far slash. E o crouching S, então, vai servir pra essa situação. Então você tem que saber qual deles você vai usar. Você tem que se comprometer. O overhead keys, que é o overhead dela, só podia ser seguido na corner. Agora pode ser seguido com... Depois do mid-screen, com ajustes feitos pro dano. Ok. O Axel, ele teve uma mudança que eu achei que ele não ia ter. Isso aqui é bem interessante pro Axel, que eu acho que não era um personagem que tava precisando de buffs já. Mas, isso me deixa mais bolado ainda por não estar jogando de Axel agora, porque eu... Porque, tipo, eu mudei... Eu jogava muito de Axel antigamente, nos outros Guilty Gears. Mas nesse eu quis dar uma mudada, então eu comecei jogando de Potenkin. Ainda tô jogando de Potenkin, mas tô tentando, né, aprender a jogar de Golden Lewis. Né? Só que tá sendo muito difícil, porque eu não sou esse tipo de jogador, cara. Eu não sou um jogador que, tipo, tem muita destreza, né, pra fazer todos aqueles Behemoth Typhoons. Mas, a gente tenta. Agora, vamos lá. O Axel, o que aconteceu é que agora ele pode cancelar o P, né, os P's dele, o P, 5P e o 2P, né, o P agachado, né, os socos. Ele pode cancelar no Snail, tá? Então, o Snail, que é um dos especiais dele mais usados, comba nos socos. Antigamente, isso não rolava, tá? Ele não combava nos socos. Então, é bem interessante, né, você poder dar um P, acertar o inimigo, dar um Snail já e combar. Bem interessante. Aumenta a possibilidade de dano, aumenta a possibilidade de poke do personagem, né. Bem legal. Bem legal essa mudança. Ah, e agora ele pode usar o One Vision mais facilmente em combos, tá? Então, existem até algumas situações, eu já vi a galera fazendo, onde ele usa o One Vision duas vezes num combo. Então, ele consegue parar o tempo num combo. Bem legal. Beleza. Então, o Chip Zanuf, o Chip. Ah, o Chip, ele teve uma mudança muito importante, que é relacionado ao baixo chute dele enquanto ele tá no ar, que é aquele que ele vira uma Beybladezinha e cai pra baixo, né. Esse golpe aqui, ele tava sendo muito opressor. Poucos personagens tinham opção pra clashar com esse ataque, então a maioria tinha que ficar defendendo e esperar pelo melhor. Agora não. Agora eles deram uma mudada na Hurt Box do Chip. Pra que isso aqui seja mais fácil de você clashar, acredito que qualquer personagem agora consiga vencê-lo com um 6P, ok? Então, se você usar o 6P na hora certa, você vai vencer este ataque aqui muito mais facilmente e alguns outros ataques também vão conseguir vencer, tá? Isso aqui. Com anti-airs, né? Com ataques que vão pegar ele naquela direção. Por outro lado, ele fica com mais vantagem on-hit e on-block com esse ataque e com menos distância entre ele e o oponente. Então, se você bloquear, se você optar por bloquear, então, você vai se ferrar um pouquinho mais do que bloquear esse ataque era anteriormente. Então, é mais fácil de você vencer ele agora, mas se você optar por bloquear, o chip tem uma vantagemzinha a mais. Nada tão absurdo, eu acho. Mas ele vai poder continuar ofensivo depois de conectar com esse movimento. Então, toma cuidado, principalmente se você for atingido, tá? Bloqueie, hein? A parte ba... Ah, tá. Isso aqui é bem importante também. O chip, o far slash dele era muito bom porque pegava bastante... Até movimentos que estavam low profile. Ele era tipo... Ele tinha uma hitbox baixa, muito grande. Então, ele pegava muito pra baixo também. Agora não. Agora a hitbox do far slash dele foi reduzida pra pegar um pouquinho mais alto só mesmo. Então, ataques que vão bem low profile, né? Então, se você tentar dar algum ataque agachado ou alguma coisa diferente, provavelmente você vai vencer o chip correndo e tentando dar o far slash. Sabe? E o 6P de todo mundo também vai vencer essa situação, esse far slash dele. No entanto, eles deram uma bufada, então, no 2S dele. É uma situação semelhante ao que fizeram com o Amei. Agora o chip vai ter que escolher se ele vai querer ir pro far slash que é mais alto e pega o oponente que tá indo pular, né? Também. O início do pulo, normalmente. Ou se ele vai pro crouching S. Se ele vai tentar pegar o oponente agachado. Então, quando o chip vai correr pra cima de você e usar algum slash, normalmente ele usa o far slash, né? E aí ele conseguia te pegar tentando pular e conseguia te pegar agachado. Certo? Agora não mais. Agora ele vai ter que se comprometer a uma das opções. Então, eu acredito que se ele for pro crouching S você consiga, né? Ver ele correndo na sua direção. Se você pular e ele for pro crouching S ele não vai te acertar com o crouching S porque a hitbox é bem baixa. E se você tentar ir pra um de repente um 2K um ataque que deixa o seu personagem mais agachado no chão talvez você consiga evitar o far slash dele se ele for pro far slash. Então, ele tem que optar se ele vai querer te acertar baixo ou se ele vai querer te acertar alto. Ele não vai ter uma opção que vence as duas coisas, tá? Pra maioria dos personagens, claro. Então, sim. Ah, e o crouching S dele tem uma coisa a mais, né? Ele tem uma hitbox uma hitbox não, né? Ele é modificado ele é estendido a range dele fica um pouquinho estendida se ele usar depois de um dash. Então, se ele estiver correndo na sua direção e usar o crouching S o 2S dele a range é um pouquinho maior, tá? E aí, isso torna um pouquinho mais difícil pra que oponentes usem movimentos no neutral contra ele. Bacana. O Potenkin, ele teve balanceamentos interessantes mas eu não sei se é muita diferença apesar de ser interessante. O que acontece? O hitknuckle que é o anti-air do Potenkin que ele dá o grab no ar que não é bem um grab, né? Porque dá pra bloquear não, é um command grab. Se o oponente bloqueia o hitknuckle o oponente fica bem negativo na frente ali do Potenkin mas você pode não negativo o suficiente pra você conseguir fazer alguma coisa assim, inacreditável. O oponente pode continuar bloqueando vai conseguir pular depois se você tentar ir pra um um command grab não tem muito não tem muito o que fazer o hitknuckle ele é meio nesse jogo porém se o oponente bloquear o hitknuckle agora ele aumenta drasticamente a barrinha de risk do oponente então é interessante de você usar mesmo que o oponente bloqueie porque a barrinha de risk vai ser absurda é tipo 25% da barrinha assim é bem bastante risk e eles deram uma diminuída na recovery depois de você usar o seu 6 carro pra frente e chute de Potenkin eu testei isso aqui eu pensei que usando isso no neutral do range máximo você ficaria safe se o oponente bloqueasse você estaria num range razoável então o oponente não teria como acertar você com algum ataque de range maior só teria como tentar usar os soquinhos e tal mas não dá você ainda pode ser punido mesmo depois dessa mudança mas tem uma coisa que foi modificada graças a isso por conta do recovery desse ataque ser menor mesmo on hit o recovery é menor certo então esse ataque aqui agora pode ser usado mais facilmente em alguns combos em alguns combos isso aqui fica mais interessante agora porque antigamente você usava e o recovery era tão longo que você não conseguia continuar o combo agora com o recovery um pouco menor você consegue continuar o combo depois disso aqui mais facilmente bacana bacana o faust o bone crushing excitement que é um dos supers dele agora quebra a parede que era uma coisa bem importante de se ter porque você quebrar a parede com um super permite que você tenha okizeme depois que você for pro outro lado do mapa que é muito importante as pessoas relevam o quão importante isso é e claro além de você ganhar o okizeme você ganha o bônus na barra de tension então você tem uma vantagem aí na sua barra de especiais ficou mais fácil de prevenir o approach dos oponentes usando standing heavy slash deixa eu ver aqui tem mais tempo de ativo e mais dano no follow up que é quando ele puxa e dá o atacada isso aumenta a sua pressão no mid range quando combinado com o com o crouching hs com o 2h com o aumento na hitbox do 2h dele e a startup melhor no seu aéreo pra baixo k eu acho que a mudança principal aqui é só esse tempo de ativo maior no heavy slash pra cima tá e essas duas aqui são meio quality of life mas eu não sei o quão impactante elas são vamos lá a milha pra fazer alguns dos ataques no chão dela um pouco mais viáveis a recovery do 5h dela foi reduzida também e os movimentos especiais dela agora podem ser cancelados de normais que podem ser cancelados de normais foram bufados um pouco então o tendentop a versão com slash tem uma velocidade de movimento aumentada na hitbox então ele é mais interessante agora aion saver tem um bug e o lust shaker tem uma versão melhor agora mais rápida da startup do ataque ele inicia mais rápido o zato 1 famoso zato melhoraram as opções dele enquanto ele não pode sumonar o edge não sei até quanto isso era tão necessário mas vamos dar uma olhada aqui o 5h dele foi bufado significantemente tornando ele uma forte opção para prevenir o approach dos oponentes isso significa que ele tem mais tempo de ativo também vamos checar aqui é isso mesmo ele tem mais tempo de ativo e a hitbox na frente do zato aumentou durante o tempo de ativo adicional o 6p dele agora joga o oponente para trás para longe um hit regular sendo mais viável como uma escolha para tomar controle do oponente para tirar o controle do oponente da situação também pode ser usado para combater depois do seu 5p em ranges curtos então você pode usar 5p e 6p logo em seguida muitos personagens já podem fazer isso a gente tem o summon edge não é o summon edge agora tem diferenças ah tá se você recalar o edge se você tirar o edge do campo tinha um bug onde o edge podia tomar entendi calma isso aqui é um summon edge certo creio que sim e aí o recal edge tá usando isso enquanto o edge está summonado é ah tá 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 a mudança ao summon edge ok então a mudança é esse especial enquanto o edge estava summonado a gente corrigiu um bug que rolava onde ele podia tomar algumas ações no meio do ar durante o leap ok então eles corrigiram um bug no edge no entanto a habilidade de fazer isso usando sun void né como o roman cancel permanece como isso é uma parte intencional da sua estratégia ok em que eles aumentaram na run letal eles aumentaram o movimento pra frente do dauro que é aquele ataque que ela dá a mãozada pra frente assim né certo e agora pode ser usado mais fácil em combos né o dauro é o primeiro dos ataques dela que ela consegue dar 3 em sequência lá né então bem interessante o dauro agressor dono que é aquele que ela pula e dá as duas espadadas no ar né que é muito ruim se ela não tiver nenhuma das espadas mas enfim pode usar pode levar a um knockdown se você atingir um oponente no chão com isso então você tem que pular e atingir o oponente que tá no chão com as espadas e aí o oponente fica em knockdown garantindo o kizeme pra você né por outro lado é mais fácil que o hs dela aéreo né pula e dá o heavy slash perca pra ataques antiaéreos durante a sua queda né então quando você tá descendo com o seu heavy slash no ar é mais fácil do oponente te dar um anti-air então eles estão tentando fazer o agressor dono ter um pouquinho mais de vantagem caso você queira usar ele no ar mas se você tentar ir pro clash com o heavy slash e o oponente te dar um anti-air você vai provavelmente tomar né ok o leo ele teve uma diferença muito pequena na brunhilder stance né que é ele de costas fica mais fácil agora dele abrir a janela do oponente basicamente o que eles fizeram é o seguinte ele pode dashar ou dar um jump cancel depois de usar o chute enquanto ele tá de costas isso aqui é extremamente forte extrema extremamente forte porque o chute é um low attack então ele pode dar o chute e aí ele dá o dash dele cancela o chute no dash dele então ele pode ir pro outro lado depois de dar o chute entendeu é bem forte ou ele pode pular e ir pra alguma coisa muito louca depois disso ah quando ele pula ele fica na forma normal de leo tá quando ele cancela no pulo ele fica pra frente ah tá isso aqui é uma correção do bug do Nagoriuki que as vezes o super dele jogava o cara pro outro lado ao invés de quebrar a parede se eu não me engano deixa eu só checar aqui se é isso mesmo ah tá é que tinha tinha um problema realmente que a galera conseguia usar o range pra dar um follow up né e mas tornava uma desvantagem quando você acertava com a parte de trás do ataque fizemos pra que isso não ocorra quando a parte de trás do ataque atinge e agora e agora nossa pode ser seguido por um combo o follow up do seu ah tá 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 o terceiro slash dele quando ele dá o slash 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 né que ele consegue dar 3 em sequência agora diminui muito a barra de sangue diminui muito mesmo muito muito tá mudanças da Giovanna praticamente nada e tipo não vai fazer tanta diferença tirando essa aqui essa aqui talvez faça alguma diferença sim mas essa aqui não tanto ah o basicamente o 6p dela comba depois do p então você pode dar p 6p e aí você manda o oponente pra longe e acabou né basicamente é isso mas serve pra você sair de alguma pressão né e tal agora o pra frente have slash dela tem 3 ataques né aquele que ela dá uma ajoelhada depois ela lança o cara pra cima e aí ela chuta o cara pra baixo o terceiro quando conecta agora garante okzeme então ele dá um knockdown no oponente então o oponente vai cair knockdown você pode ir pra cima dele enquanto ele tá levantando isso aqui é importante essa parte aqui é interessante pra jogadores de Giovanna o Anji foi um dos personagens se não o personagem que mais se beneficiou desse patch tá tá é bem importante o que aconteceu aqui com ele o fudging dele ficou muito melhor muito melhor porque você não precisa que o fudging ocorra pra cancelar nos seus sub nas sub categorias né então por exemplo quando o Anji tá carregando o fudging antes de sair aquela bolinha verde né aquela aura verde em volta dele ele pode começar a falar tipo fu e aí você já pode cancelar no overhead por exemplo que é no heavy slash certo então o fudging nem saiu e você já tá dando um overhead tipo você tem o momentum dele ir pra frente como se ele fosse usar o fudging só que você já sai direto o heavy slash então torna muito mais difícil pra oponentes que faziam o seguinte como eu fazia também você bloqueia abaixo o fudging e aí se você notar o heavy slash vindo você tinha tempo o heavy slash você tinha tempo pra levantar pra não tomar o overhead certo você tinha tempo pra fazer isso na reação agora você tem a situação onde o fudging simplesmente não sai vem direto overhead praticamente você pode cancelar o fudging muito cedo nas suas sequências então isso é bem interessante o que eles melhoraram também reduziram o risco de usar o fire slash dele que tinha uma recovery absurda de tempo tipo você usava o fire slash o cara bloqueava o cara ficava sei lá o cara zerava skyrim depois ele apertava S e ainda batia no ante era absurda a recovery desse fire slash mas agora foi reduzida e tá bem safe de usar claro numa distância ok ele é bem safe de usar mesmo on block você consegue mais dano depois do 5H o HS o heavy slash em pé graças a um ah tá teve um aumento no movimento do food então você consegue um pouco mais de dano usando o HS ok e aí Issei ou Gi sai teve um buff que torna mais fácil de conseguir o wall break ok que é uma hitbox estendida o buff tá tem box estendida o food aqui como eu falei você pode cancelar ele muito cedo nos follow up ataques mesmo quando você whiffa o food inclusive tá quando você não acerta o food você ainda consegue cancelar ok e teve um aumento no movimento pra frente do food também tá a Inou ela também teve bastante buffs interessantes pra ela viu principalmente no movimento os dashes dela no ar estão muito buffados e muito interessante pro movimento dela no ar que é exatamente o que ela quer estar fazendo né então isso aqui pra mim é a principal coisa dela de diferença mas a gente tem algumas outras mudancinhas também então teve uma mudança no 5H dela o heavy slash em pé e a versão do heavy slash do stroke the big three tá o stroke the big three é o que ela vai por baixo assim bate sai tipo uma espada do chão isso adiciona oportunidades pra combos e aumenta a pressão em close range se eu não me engano o stand heavy slash ele tem isso ele tem uma startup maior mais rápida e ele dá um bounce maior no oponente quando o oponente é atingido tá então você pode seguir pra combos mais facilmente e o stroke the big three se eu não me engano você diminui o knockback isso exatamente então quando o oponente bloqueia ou é atingido ele fica mais perto de você depois disso tá então quando ele for atingido fica mais fácil de você tentar por exemplo ir pra um 6H da Ino que era tipo antigamente você tinha que dar um micro walk andar um pouquinho e depois usar o 6H agora você pode só usar o stroke the big three com a versão heavy slash atingir o oponente e já usar o 6H parado no mesmo lugar que vai pegar porque o oponente fica mais próximo de você tá e o ultimate fortíssimo foi bufado pra que fosse mais fácil causar um wall break também ok beleza e o gold lewis ele precisava de algumas mudanças a mais viu mas ele teve sei lá tipo não tá bom mas ok né tá vamos lá o skyfish essa é a principal mudança skyfish pra quem não sabe é a metralhadora a metralhadora no level 3 agora causa um knockdown o que é muito bom se você atinge o oponente com a metralhadora e o oponente tá do outro lado do mapa certo ou seja contra um zoner sabe por exemplo contra um kai o kai começa a carregar lá o stun edge certo aí ele vai soltar o stun edge carregado você usa o skyfish ao mesmo tempo o tiro destrói o stun edge ou pega o kai enquanto ele tá carregando o bagulho se o skyfish fosse level 3 você vai dar um knockdown no kai que permite que você corra boa parte da tela se não quase ela toda pra chegar próximo do kai não dá pra pegar o okizeme é claro nessa situação mas você corre pra ficar bem próximo do kai né então você cobre esse espaço certo então fica mais fácil pro gold lewis se aproximar dos oponentes depois de usar o skyfish no level 3 por conta do knockdown porque o oponente vai ter que levantar porém ainda tá complicado pro menino gold lewis ainda tá complicado ele precisa de algumas melhorias pra ele sair das situações complexas e o pra frente soco dele não pega ainda em oponentes que estão agachados e isso é problemático zaço viu mas enfim é um bom é um bom anti-air de toda forma mas pesa não pegar em um oponente que tá crouching viu em um oponente que tá agachado mas teve uma mudança aqui nos ataques então ele tem uma mudança no chute baixo dele que é um knockback reduzido então fica mais fácil você usar né o chute baixo no sweep e vai pegar né ou o chute baixo e ir pra algum outro ataque né logo em seguida porque aí o oponente vai tá mais próximo e o 6p dele também tem uma diferença o 6p dele tem uma startup mais rápida agora então ele fica mais interessante ainda pra você usar como anti-air na reação né e é isso ele teve uma landing recovery dele foi ajustada né pra ficar parecida com os outros personagens depois de usar o Dust Attack tá foi só ajustado depois de usar o Dust ele tipo quando você subia junto com o oponente ele caía né com uma recovery dele diferente dos outros personagens agora tá igual aqui foi o que eu falei e o Down to the System que é o super dele é o soco né teve um bug corrigido onde o wall break não ocorreria né e seria um erro gráfico quando acertar um oponente de uma certa distância na corda então agora vai ter o wall break não vai ter mais esse bug foi corrigido e é isso pessoal essas são as grandes diferenças do patch 1.09 vale lembrar que isso não é o patch final né dos das das grandes mudanças que vem por aí vai ter outro patch em outubro e aquele patch de outubro pelo que parece vai ser o patch realmente grande esse aqui é o vamos dar uma corrigidinha em alguma coisa aqui e vamos ver no que que dá e aí o patch grande vem em outubro pelo que parece tá então em outubro eu volto aqui e vou estar conferindo tudo isso com vocês se for um patch gigantesco a gente vai estar um vídeo de uma hora porque esse aqui tá quase beirando 40 minutos então é isso espero que vocês tenham gostado espero ter esclarecido bastante das dúvidas de vocês se você tem alguma dúvida alguma questão por favor deixa aí nos comentários eu vou tentar responder a medida do possível espero que vocês tenham gostado deixem aquele like se inscrevam no canal ativem o sininho para receber todas as notificações e até até mais e aí e aí e aí